Seguir uma tendência de moda é uma coisa muito legal, mas é mais legal ainda quando você consegue fazer isso sendo sustentável e consciente Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, como é que vocês estão? Hoje aqui no canal a gente vai falar então dessa tendência de barras da calça jeans que estão fervilhando aí no mundo da moda Algumas instagramers ou tipo algumas blogueiras super famosas estão sendo aplicadas por aí com street style muito bacana E o grande destaque realmente é a barra da calça jeans que tem ganhado muita atenção nos últimos tempos E hoje eu vim trazer aqui pro canal algumas dicas de como customizar uma calça jeans que você tem aí na sua casa Pra transformar ela numa calça jeans super tendência, super tipo ousado, super bacana mesmo A primeira ideia que a gente vai ter é essa barra completamente assimétrica que é incrível e realmente deixa a sua calça jeans muito estilosa Pra fazer gente, é muito simples, muito rápido e muito prático Eu peguei uma calça jeans de modelo bem antigo com uma barra super simples, como vocês podem reparar era uma barra bem normal mesmo E aí a gente usa tesoura e ainda uma caneta ou um pedaço de giz específico pra arriscar tecido Eu vou marcar ela de uma forma simétrica, no caso, nessa ideia de degradê descendo de cima pra baixo, enfim É como vocês estão vendo na imagem, tô marcando isso com a caneta de tecido E depois é só passar a tesoura nessa linha e cortar É lembrando que se você não costuma mexer muito com tesoura Peça ajuda pros seus pais, peça ajuda pro seu irmão mais velho, pra sua irmã mais velha Não use sozinho materiais que você não pode, ok? Combinado? Beleza! Depois de cortar essa primeira parte, dentro da calça jeans ainda sobra uma costura que é um pouco mais grossa A gente pode remover uma parte dela também Agora pra deixar tudo mais legal ainda, a gente vai dar uma desfiada nessa barra E eu usei um pedaço do jeans mesmo que eu recortei fora Como base pra poder usar a tesoura e puxar os fios Então a gente vai usando os dedos ou a tesoura mesmo pra puxar e deixar ela desfiadinha O resultado fica bem bacana e bem estiloso mesmo A segunda peça é uma calça skinny super normal da Forever 21 E a gente vai recortar ela dessa forma, deixando a parte de trás mais compridinha Essa sim tá super em alta, eu vi muita gente super influente na moda usando Então realmente é um modelinho que eu acho que vai bombar muito nas próximas estações por aqui O primeiro passo é remover a barra da calça E logo em seguida a gente já vai usar o giz pra marcar onde a gente vai recortar Enfim, é só remover essa parte da frente mesmo Lembrando que sim, por dentro do jeans vai ter aquela costurinha mais grossinha E você pode cortar isso com a tesoura também pra ficar mais legal Nessa peça eu também fiz o mesmo esquema da primeira Eu usei a tesoura e as mãos pra puxar os fios e deixar ela bem desfiadinha na barra O que deixa com um visual bem mais legal Sério mesmo, gente, ficou bem lindona assim dessa forma E já tá pronta essa nossa segunda ideia Ficou bem bacana e bem linda E agora a gente vai pra terceira ideia Que não vai precisar recortar nada Na verdade é mais uma dica de uma tendência que tá super em alta Que é a barra da calça dobrada, tipo, bem alta, sabe? A barra longa, como se fala Se você dobrar ela assim, bem alta Vai ser super tendência E na verdade não quer dizer que você vai estar indo caçar marreco Que é uma expressão que a gente tem aqui no sul, não Quer dizer que você vai estar super em alta mesmo, viu? Gente, eu gostei muito do resultado das calças Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito da calça jeans É até engraçado falar isso Porque esses modelos que eu costumizei São, tipo assim, os únicos que eu tenho E na verdade eu tenho há muitos anos Então não são calças novas Não é que eu tinha um preconceito com calça jeans, longe disso Mas eu nunca achava os modelos assim legais o suficiente Eu curtia, tipo, nossa Esse jeans aqui é topíssimo, maravilhoso Agora, com as barras repaginadas Eu realmente estou apaixonada E eu não vejo a hora de postar look no blog E mostrar mais detalhes pra vocês Porque realmente eu curti bastante E eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês costumissem suas calças também Não esqueçam de me contar isso aqui nos comentários E, por favor, postem fotos com as calças de vocês customizadas Me marquem lá no Instagram Eu estou sempre olhando isso por lá E o vídeo de hoje é isso aí que eu tenho pra falar pra vocês Espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deem o seu joinha Deixem um comentário pra mim também Eu sempre gosto de ler E o que mais eu ia dizer pra vocês? Ah, é Não esqueçam de ter uma ótima semana Um beijo, galera Até mais Tchau! Tchau!